Eu te amo, Ada Nunca nas estrelas você brilha Teu sorriso é minha estrada No teu olhar, minha ilha Eu te amo, Ada Como o sol ou o mar Eu te amo, Ada Sem você eu não sei andar Nas manhãs tu és o sol Nos meus braços Teu refúgio, teu abraço é meu farol Tua voz, meu som contínuo Eu te amo, Ada Como o sol ou o mar Eu te amo, Ada Sem você eu não sei andar Nas manhãs tu és o sol Sem você eu não sei andar Eu te amo, Ada Eu te amo, Ada Sem você eu não sei andar É tempestade, és a calma Em meus sonhos está sempre Tua presença enche minha alma Teu amor eu sou o nascente Teu amor eu sou o nascente Obrigado.